Como medida de prevenção contra o Covid-19, o SEBRAE suspendeu os serviços e atendimentos presenciais, mas segue apoiando os pequenos negócios. A instituição está com serviços de consultorias, cursos e palestras, tudo de forma digital, como explica o Tales. O mesmo fala sobre o Fundo de Esperança. As inscrições já estão esgotadas e pede para os que já se inscreveram aguardem a ligação. E se inscreveram, e se fornir o ponto de fraude, o Fundo de Esperança, o Tribunal de Esperança, o Espanya e o Espanya e o Chile, especialmente o Espanya e o Espanya, o Espanyol de Esperança, o Espanya, o Espanya e o Espanya. E sem dúvida, o fifteen hour, a gente está ab spots na situação de Gregório, que é fundamental para a percepção de um dos corques grandes e até o tanto da Ana.